No San Lorenzo, o atacante Adam Barreiro conseguiu se destacar tanto na temporada que virou assunto no mercado de transferências. Com isso, o atleta se tornou um dos alvos do Palmeiras. A equipe paulista, inclusive, já realizou uma primeira oferta por um acordo com o jovem atacante. No entanto, os valores oferecidos não agradaram o San Lorenzo, que dificultam um acordo com a intenção de garantir a permanência do jogador na equipe. Contudo, Adam Barreiro não está satisfeito na equipe e já deixou claro que deseja deixar o elenco em diversas temporadas. Ainda assim, como nenhuma proposta agradou a diretoria do San Lorenzo, o jogador continua na equipe, mas isso pode mudar. Isso porque, depois da recusa da oferta do Palmeiras, o próprio jogador resolveu intervir em seu futuro e se ofereceu para atuar em outro clube brasileiro. Planejando deixar o San Lorenzo de qualquer forma, o atacante se ofereceu ao Vasco nos últimos dias. O jogador tem interesse em se juntar ao clube carioca ainda na sequência desta temporada. Embora a equipe argentina dificulte um acordo, eles não são contra vender o atleta. O problema está no valor pedido, cerca de 21 milhões de reais. No entanto, a equipe sugere uma troca de atletas e mais o valor restante para fechar um acordo. O Vasco está na busca de um atleta para a posição, para fazer sombra a Pablo Vegetti. Solucionada a pendência do diretor executivo de futebol, cargo para o qual Marcelo Santana será anunciado nos próximos dias. O Vasco está atrás de um CEO e tem conversas adiantadas com Gabriel Lima, ex-cruzeiro. O executivo é cotado para assumir o cargo estatutário da SAF, que está vago desde a saída de Lúcio Barbosa, no dia 11 de junho. Ele se reuniu com o presidente do Vasco, Pedrinho, nos últimos dias para tratar do assunto. Gabriel Lima comunicou sua saída do Cruzeiro na semana passada, dando um fim à Era Ronaldo no clube. Ele ocupava a cadeira de CEO desde o início de 2022 e teve papel importante sobretudo na recuperação judicial da equipe. Gabriel era considerado o braço direito de Ronaldo, por assim dizer. Antes de chegar à equipe mineira, Gabriel foi diretor de negócios do Valadoli, à época também comandado por Ronaldo. Técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, do Sub-20, pode ser efetivado no profissional até o fim da temporada 2024 a depender da atuação do time neste sábado, contra o Botafogo. O presidente Pedrinho, que lidera a busca por um substituto desde a demissão do português Álvaro Pacheco, tem considerado a possibilidade de manter Paiva diante da escassez de boas opções. Atualmente, a principal característica de um treinador para assumir o Vasco, na visão da diretoria administrativa, é conhecer o clube e o seu elenco. Paiva conhece o profissional e a base. Contra o São Paulo, a equipe voltou a mostrar variação tática e repertório técnico, o que fez o interino ser elogiado internamente. Pedrinho, porém, ainda considera um treinador de maior peso. Ramon Dias, que saiu do Vasco recentemente e salvou o time do rebaixamento no ano passado, é uma opção, mas não o plano a nem B de Pedrinho. Na época do treinador, o presidente tentava sem sucesso dialogar sobre o estilo de jogo do Vasco e tinha ressalvas, fora a sabida relação extracampo de Dias com alguns atletas estrangeiros. O técnico argentino só será considerado na falta de melhores opções, já que além de conhecer o elenco também pode não ir à FIFA contra o Vasco pela demissão considerada desastrada. Hoje, o clube considera que o mercado não tem um nome que seria unanimidade e teme repetir a escolha que culminou com o fracasso de Álvaro Pacheco, apenas pela grife. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo!